Música Pessoal, estou fazendo o acabamento do polimento do campo neutro o campo foi colocado no torno e feito a inclinação e agora eu estou fazendo através de lixa lixa, um pedaço de lixa com o ferro vou tirar para vocês verem estou fazendo a parte do acabamento o campo neutro, o quanto mais liso o campo neutro, o quanto mais liso melhor, deixa eu mostrar aqui a ferramenta é um pedaço de ferro cortado no meio eu sei que muita gente por aí não mostra o segredo do profissionalismo pessoal, enquanto vocês estiverem fazendo o canal a crescer eu vou ajudar vocês passando os conhecimentos isso aqui para mim é a maior alegria, a maior satisfação então, preciso de vocês e o lucro de conhecimento será de vocês terei prazer em dividir com vocês o que Deus me deu o que meu pai e meu avô me ensinaram e se vocês tiverem interesse em aparecer acima de 100 mil pedidos eu vou contar a história de como meu avô fazia isso aqui era manualmente pessoal boa dificuldade do mundo mas ele fazia e ficava bom e aqui quando eu terminar com mostrar a vocês eu vou contar as informações do que melhora na arma e aí e aí e aí e aí Tô aqui com o Giovanni Guerreiro velho que tá me ajudando Tô aqui com o Isto, né? Tu é do? Isto é do Recife Fez um curso conosco Vai ser monitor na próxima turma E aí ele agora veio Passar uma semana com a gente antes Até porque ele tá se preparando pra se credenciar E começar a trabalhar aí no Recife A mesma coisa que tá acontecendo com o Giovanni Giovanni tá por aqui pegando a manha Pra poder na realidade também se credenciar Giovanni promete muito aqui no Estado Lá em Calcaia Giovanni tem muito conhecimento Tá só moldando Inclusive uma pessoa da minha confiança É Uber, é Uber Olha aí senhores Uber É dos dragões, né? É dos dinossauros É dos dinossauros, mas dragão e dinossauros É tudo a mesma coisa, né? Então assim, ó Tá aqui, ó É um profissional da direção Vai todo dia ele me leva e me traz A faculdade É da minha confiança É meu amigo, meu irmão Então, peço aos senhores Uber Que na realidade Enxerguem aqui o profissional E que quem tiver interesse Nos procurem E eu vou precisar de vocês no futuro Pra que na realidade a gente possa ter Um apoio maior Vou mostrar aqui um cano Pra melhorar a situação Um abraço a todos os Uber No Brasil, né? Hoje em dia o Brasil Em todo o Estado Em todo o município Tem o pessoal guerreiro Lutando aí Olha Vou mostrar aqui Olha aí, Juve Dá pra mostrar dentro Internamente? Dá pra mostrar internamente? Dá, né? Pessoal, isso aqui Antigamente meu avô chamava de fogão Hoje em dia A gente chama Isso aqui de campo neutro E eu vou explicar aqui pra vocês O campo neutro Quando ele vem de fábrica Ele vem Dois milímetros e meio No máximo Muitas vezes o enforcamento Vem muito à frente E aí é a coroa de entrada Eu Comecei a trabalhar Com os campos neutros Com cinco milímetros E fui aprofundando Até quinze Principalmente pra quem Pratica tiro Esportivo Não aconselho Você pegar um besouro E fazer como eu tava fazendo Tem que ir ao torno Primeiro, centralizado A ferramenta tem que Entrar inclinada E aí depois A lixa com a ferramenta No besouro É somente pra fazer O acabamento Que pode ser feito no torno Mas eu preferi fazer aqui Pela prática que eu tenho Mostra aqui dentro Ó O brilho aí Tá dando pra ver aí? Deu pra ver? Pronto Ele aqui Ele tem praticamente Sete milímetros Vou colocar aqui agora O cartucho Eu vou marcar Dá a tinta ali, Giovanni Pega a tinta aí Tá aqui, Giovanni Tá ali, ó Tinta vermelha Lá, se eu aperto alto Não, tá aqui Tá certo, tá aqui Dá Ó, pessoal Tô marcando aqui O fim Final do Ó Dá pra ver aí? Não dá, Giovanni? Dá sim Pronto, ó Tirei a munição Vou pegar aqui O paquímetro Segura aí Ele tem Sete ponto nove Sete ponto nove A partir de cinco Eu começo a regular ele Boto no canto Vou fazer o disparo Vou ver a situação Vamos pra finalidade Do campo neutro Porque muitos armeiros Dentro do Brasil Alguns engenheiros Têm tocado de frente Com essa situação É, em relação A ser uma coisa errada Pessoal É, eu também Tô fazendo engenharia Então eu jamais Irei colocar o meu nome E o conhecimento De grandes profissionais Simplesmente Pra querer ser grande Eu tô aprendendo Mas essa experiência Aqui vem lá Do meu avô E do meu pai Quando você reabre A forma de afunilação Para que a coroa interna Vá à frente Você ganhou um espaço livre Então O teu projetil Vai sair de dentro Do teu estojo De dentro da câmara Do teu tambor De dentro da câmara Da pistola E ele vai ter Como aquela pressão Impulsionar E ele vai Deslizar Até a coroa E aí ele vai fazer O prosseguimento Com os gases Levando ele Sobre deslize Praticamente Flutuando Em cima Dos relevos De arraiamento Pra sair Na coroa externa E quando sair Da coroa externa Ele tem o melhor proveito Quando você atira Que na realidade Com revolver Que a munição Tá dentro do tambor Tá dentro do tambor Deixa eu fazer aqui Uma demonstração Com o meu Quando você atira Que a munição Tá aqui Que há um enforcamento Grande Quer dizer Você já tem Aquele recuo Da pressão De um corpo Entrando no outro Então isso aí Te dá O recuo E esse recuo Na realidade Você por mais Que você tenha Uma boa empunhadura Você tem O desequilíbrio A chamada Gatilhada Então o que que acontece Eu desci Ele Tá com Praticamente 8 7.9 Eu vou descer Até os 10 Fiz esse vídeo Porque muitas Pessoas Questionaram Sabe E aí Dá pra mostrar Tô mostrando Inclusive Passa um pano Descando aqui Giovanni Me digerir Pra não ficar grande Passa um pano Com a escovinha Que tá Um defeito aí Então o que que acontece Quando ele sair Que ele deslizar Ele já vai Somente direcionar Porque muita gente Que não tem conhecimento Diz assim O cano do meu revólver Tem muita força Senhores Quem tem força É o propelente A pólvora Né Então não adianta Ele dizer Que o cano da minha arma Tem força Por contrário O cano da minha força Deve ter um raiamento Extraordinário Pra que ele possa Ter um melhor direcionamento Pra que eu possa Ter melhor precisão No tiro Pra que eu possa Na realidade Ter um alcance maior É só pra isso Que serve o cano Quando você tem um cano De uma polegada Você tem um alcance menor De duas polegadas Vai, vai Quando você chega em seis polegadas Sete polegadas Oito polegadas Ou sucessivamente A quantidade de tamanho De polegadas Você tem uma distância maior Mas quem tem força É a pólvora É a pólvora E o campo neutro Entra nessa hora Nos canos De armas No caso Revolve e pistola Porque ele vai Simplesmente Após a explosão Quando há A liberdade De repouso Do projetil Sair Pra que ele possa Deslizar por igual Eu tenho pegado O cano de arma aqui Que a coroa interna Ela é diferente Da outra Dois, três décimos Que tem Infelizmente Quando ela vai Ela já bate de banda Assim Quer dizer O projetil Vai sair forçado Porque ele é obrigado Pela pressão Mas ele vai ter Problema lá na saída Tá certo? Vamos pra que Na realidade serve O campo neutro Feito por mim Eu abri Mais Tirou aí Eu abri mais Aqui a situação Então Eu deixei Esse campo neutro Aqui Praticamente Com uma diferença De abertura Eu aqui Eu tenho Dez milímetros Tenho dez milímetros Tenho dez Quanto é que é aqui Nove Ponto cinco Quer dizer Eu tenho Cinco décimos A mais Pra que serve Esse cinco décimos A mais? Vamos agora Pra parte mecânica Morreu o campo neutro O meu revolver Tem problema De estar atrasando E eu estou aqui Com o Giovanni E o Ibis Vou aprender Que o nome Estou com o Ibis E aí eu estou Atirando aqui Quando eu Não tem nada Não tem nada Dentro Quando eu Fizer Esse trato Que eu acionar Para o disparo Meu revolver Atrasou O resto de chumbo Vai bater Aqui No lábio do cano Vai pegar No Ibis Vai pegar No Giovanni E aí Infelizmente Querendo ou não Eu cometi uma agressão Lá vai eu Ter que me Justificar Com eles dois Ou com a justiça Se eles forem Na realidade Questionar Vou trepender Minha arma Ou vou responder Um processo Por besteira Então eu quero dizer O campo neutro Quando ele é maior Se seu revolver Não centralizar Porque a maioria Dos revolvers Há um desvio Principalmente Os que tem Acima de cinco Sempre tem um Dentro ou dois Que ele não dá A centralização Do retém embaixo Não cai no Itália Então quando ele faz Isso aqui Quando eu disparar O que tiver aqui Ele vai passar livre Porque o campo neutro Está mais aberto E ela vai passar Já alinhando Alinhando Eu acho que Deu para entender Deu para entender João Vitor? Deu para entender Entendeu? Entendeu João Vitor? Então pessoal Eles aqui entenderam Eu espero que vocês Tenham entendido também Certo? E de antemão Somente agradecer a vocês Atingimos a cada Dos trinta mil Peço primeiro A Deus Que é o pai Dono de tudo E a vocês Que agora nós vamos Para a situação Do sacrifício Atingiu os cinquenta Mas já estou muito feliz Dá um abraço aí Para o pessoal Do dinossauro É isso aí pessoal Um abraço Para os dinossauros Ubers E aí Um abraço Para o pessoal Lá em Recife Um abraço para o pessoal De Recife Lá estamos juntos Pronto Pessoal Futuros armeiros E assim Eu Salles Armeiro Estou à disposição Dos meus irmãos Para que todo o Brasil Possa ter Armeiros Que a gente possa se entender E que possamos internaçar O conhecimento Esse ano Eu não sei se dá tempo Próximo ano Eu irei ter a primeira turma De terceiro Quarto E quinto escalão Que é o profissionalizante É a única escola É a única escola do Brasil Que tem É essa aqui Nesse padrão Então Para que a gente possa fazer O alinhamento De conhecimento Podemos nivelar Aí todo o armeiro do Brasil Que for credenciado Eu convido Para participar Porque Após essa turma Eu vou botar em prática A Associação de Armeiros do Brasil Já está pronta Só falta eu fazer Essa turma Para que a gente possa Absolver Sabe Mas só vai poder ter armeiros Nessa associação Não Todos os CACs Todos os meus irmãos Da área de segurança Todo cidadão de bem Que tem o arma registrada Vai poder fazer parte Dessa associação Mas ela é direcionada Aos armeiros Para que no futuro Possamos comprar Peças e materiais De acordo com a autorização Das leis Que nós iremos atrás Com o pessoal Das forças armadas Do pessoal do exército O pessoal do governo federal E que a gente possa Sentir o apoio Mas eu dependo de vocês Vocês que estão no canal São as pessoas Que irão ser A energia Para nos conduzir A esse ponto Salles Armeiro do Brasil Giovanni Giovanni Ibson Pronto Um abraço A família dos dois Mesmo Giovanni Onde é tua família? Onde é interior? Pernambuco também Pernambuco Mais um pernambucano Acaba bom viu Vem para cá Deu sorte Está mesmo Me dando uma oficina Um abraço Salve Armeiro A gente E aí E aí Obrigado.